É o Elíptido de Mandela Esse é o DJ Spock, tá barulhando a favela, caralho No toque da produção é o DJ Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Vai movimenta a buceta, novinha sei que tu adora O set belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda no palco, se maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda, se maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda, se maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda, se maloca Mas ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Não é que ela vive cateca piscando, cateca piscando, cateca piscando E joga, rebola, rebola, rebola e joga a bunda Pode saltar com ela das cadela Guys ballachacachorrada Do Diego Neto, roubador Esse é o DJ Spock, tá barulhando a favela, caralho Vai movimento a buceta, novinha sei que tu adora O sete belo que tá mandando, pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga puta no pau, se maloca Ela rebola, 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 e joga puta no pau, se maloca Mas ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano É que ela vive com a tia capiscano, com a tia capiscano, com a tia capiscano Ela só anda com a tia capiscano, com a tia capiscano, com a tia capiscano Ela só anda com a tia capiscano, com a tia capiscano, com a tia capiscano Esse é o DJ Spook, tá barulhando a favela, caralho